Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Moisés estava diante do Mar Vermelho, água na frente e o povo atrás pressionando. O povo pressionando e o exército de faraó atrás pressionando pra chegar e acabar com eles. Então imagina Moisés na pressão, o povo falando, Moisés, e agora o que a gente vai fazer? Três milhões de pessoas falando, e o exército vindo atrás de faraó pra destruir o povo na pressão. Imagina loucura na cabeça de Moisés, na crise, na hora da pressão. Moisés, Senhor, e aí? O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho cajado. Então, toca nas águas. Moisés toca e as águas se abrem. Sabe o que significa cajado? Autoridade. Você tem autoridade sobre a pressão. Quando a pressão vier, querendo te afrontar, querendo te destruir e parece que não vai dar, se lembre. O que você tem na mão? Você tem o sangue de Jesus Cristo que te garante a vitória. Clama o Senhor porque a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro. Já me ameaçou aí.